A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você estava com fome. Tudo estava delicioso, senhora Bo. Obrigada, Raiden. Você sabe que eu adoro cozinhar pra vocês. Senhora Bo, os Lin Kuei aguardam sua resposta. Eu estava ocupada, Smoke. Os Lin Kuei? Quem são eles? Não sei, mas não gosto dessa conversa. Qual o plano? Se prepare. Senhora Bo, é uma escolha simples. Pague por nossa proteção. Ou ponha em risco este estabelecimento. Não vou dar nada a vocês. Isso, senhora Bo, é uma enorme pena. Senhora Bo! manangen os pedulsos de muito pergunto Steel. Flow out! Vocês tem coragem. Mas, contra a nossa, vocês são como filhotinhas. Não queremos saber quem você é ou com quem anda. Você não ameaçará a senhora Bob. nehmen a dor de dor. Fight! Quem é o filhotinho agora? Isso foi você? Honestamente, me surpreendi também. Vem, vamos ajudar a Sra. Bo. Eu vou congelar vocês. Como ele faz aquilo? Eu não faço ideia. Não fiquem no caminho dos Lin Kuei. Sumam ou enfrentem nossa ira. Abandonar a Sra. Bo? Nem pensar. Vem aqui. Quer mais? Tem mais de onde veio. Deveria ter fugido quando pôde. Vai se arrepender de ter cruzado com os Lin Kuei. Fight! É você quem vai se arrepender disso. É isso. Vai. É isso. É isso. É isso. Incompetente Eu gostei Já estou farto de vocês Suma Antes que passe vergonha como seus Lin Kuei Você não é bário para o grão-mestre dos Lin Kuei Fight! Você é mesmo o grão-mestre? Interessante Kung Lao, aqui Sra. Bo Ela não responde Ah, não Ela está morta Corta Ainda não Sra. Bo Como você está Kung Lao Então, Sra. Bo Eles estão prontos? Eles são burrinhos às vezes Mas estão prontos Os olhos estão brilhando Eu sou o Lord Liu Kang Deus do fogo E protetor do plano terreno Deus? Plano terreno? A Sra. Bo Tem preparado vocês desde que eram meninos Hoje Vocês provaram ser dignos de se juntar aos meus campeões Essa luta era... Um teste? De sua habilidade e caráter Sim Tchau